Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o Frater Paulo Pessoal, vou deixar para vocês aqui uma dica da folha da mamona, tá? Da folha da mamona, com a folha da mamona ela tem uma propriedade para equilibradora Vou fazer um banho da folha da mamona, limpeza, descarrego, purificador e equilibrador de energias É um banho de descarrego, a folha da mamona, a folha da mamona é essa folha da mamona aqui Foi aqui no mercado, perto de casa, tinha um terreno baldio E esses terrenos que o pessoal joga bastante em tudo, tinha um pé de mamona lá Folha de mamona É uma folha da mamona Ela é uma folha assim, meia Pra vocês olharem de longe aqui Essa folha meia Meia louca assim Tá? O que vocês vão fazer? Essa folha, a mamona, ela tem um... o princípio ativo dela é tóxico Então, esse banho eu recomendo que vocês tomem ele do pescoço para baixo Então vocês vão macerar essa folha, tirar o sumo dela E vão levar o sumo dentro de uma bacia e vocês vão tomar o seu banho higiênico E após vocês vão tomar um banho com o sumo da folha da mamona Então você vai macerar, você vai macerar, né, numa bacia, macerar e espregar ela Tira o sumo Toma seu banho higiênico Se você quiser usar um sabão africano, aquele preto Ou um sabão de coco, você faz a limpeza E na sequência você toma, você pega o sumo e enche num baldinho Enche com a própria água do chuveiro A própria água do chuveiro E aí, você toma um banho do pescoço para baixo Porque o princípio ativo da mamona, ela é tóxica, é muito forte Tá ok? Toma cuidado com boca, olhos, porque é forte Então, você faz o banho do pescoço para baixo Tá? Esse princípio ativo aqui da folha da mamona Tá? Folha da mamona Limpeza Limpeza, descarrego, equilibradora E purificadora Folha da mamona, tá ok? Use do pescoço para baixo Do pescoço para baixo Que ela tenha o princípio ativo tóxico Tá? Um abraço para vocês Mais essa dica de banho e de limpeza Tá ok? Eu vou deixar... A próxima... Música 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 Música